Neste momento, senhoras e senhores, aqui estão eles, diretamente do SB Toca, está Lígia Mendes e Beto Arneiro, mostra! Olá, dona Lígia, como vai a vida? Oi, Emílio! Tudo bom, tudo bacana, você está namorando, se bocão... Não tô... Não tá mais? Não. Tá bom? Grande empresa. Que beleza! Solteira! Sempre o mesmo! Soltíssima na área! Porque não deu certo? Amor, a vida, eu achei que você ia acabar... Zica! Tô trabalhando muito! Ah, sério? Eu também tô assim, viu? Sério? Dá licença! Desculpa, eu tô falando, eu tô encantado, Emílio! Ô, mano, dá pitaco logo do começo, né? Você sabe que eu nunca interrompi no começo do programa, então... Então, por favor, pode... É que ela tá apaixonado por ela! Pode falar! Sei lá, ela entrou, eu já comecei a... Eu sei, você é você e todo o Brasil! Não vê um viado, nem tem outro! Não, deixa ele falar! Pera aí, que não chega... Vai lá, vai lá! Você é paia! Vai lá! Não é nem, é só, tudo bem, e aí, beleza? Tudo bem? Não te conhecia... Você me conhecia? Só duas revistas! Paga uma revista, né? Nem eu sei que eu apareci em revista! Globo Rural! Globo Rural! Tem um telefone lá, Rabin! Vai lá! Vai lá! Rabin, vem te chamando lá fora, Rabin! Não, nem sei, tô mó nervoso pra perguntar pra você! Faz um texto aí da comédia! É, vai, 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 vai! Vai lá, ó! Ó a pressão, vovô! Você quer um dia aniversário? Você conhece os humoristas novos de stand-up? Galãs! É um humorista galãs! Pega todo! É um exemplo! Eu não sou assim, você sabe que eu não sou assim! É um humorista galãs! É um freestyle, ele dormou! Não, eles estão se achando a última bolachinha, sabe? Os putas é stand-up! A gente quer! Faz uma graça pra ela e pronto! Vamos lá! Vai lá! Vai lá! Fazer uma graça pra você! Vai, vai, vai! Tá vendo? É, você gosta de batata? Gosto! Beleza, eu tô com o saco cheio! Ah, é sério! Nossa, véi! Olha, que lindo! Que lindo, é? Nossa, que romance! Rabin, Rabin, eu vou te ensinar! Mais ou menos assim! Lá vem, são mulheres de São Bernardo! Fala, carioca! Alô, galera de São Bernardo! Moleque, aprende, hein, meu irmão! Uma vez na vida que a gente ensina! Olha só! São mulheres de São Bernardo! Domingo, a gente tem um encontro marcado! Ah, vai dormir! Então, é o seguinte! São Bernardo! Tudo bom, Lígia? Tudo bem, carioca? Tem que chegar no carinho, cara! Chegar no aprouço! Salida, sabia? Obrigada, querido! Tá solteiríssima! Você acredita? Que coisa boa, né? Gostoso também, né? Ótimo! Fala aí! Aí tá bom! Porque você pode fazer o que você quiser! Você pode escolher quem você quiser! É mesmo! Tô certo ou tô errado? Será? Claro! Quem tiver uma ideia legal pra chegar, uma mulher linda como você, com uma pele dessa, com um perfume desse... Esse seu papinho não chega lá! O processo da voz de loucultor de motel que... Aí, obrigado, Prins, que toma, trouxa aí! Ô, meu querido, o SBT, o Astros mudou de nome, porque a Record comprou o Ídolos. Vocês apresentavam o Ídolos, certo? E agora vai ficar o Astros e o Ídolos. Ou seja, dois programas parecidos, mas que na verdade não são parecidos. Digamos que são primos, não é? Eu acho que o Astros, primeiro, boa tarde, legal sempre estar aqui. A parada é a seguinte, a gente acredita estar fazendo uma versão melhorada, assim. Aprendemos pra caramba. Você acha que... E o programa tá tropicalizado com a cara do Brasil, com a liberdade de aproveitar as oportunidades. Não busca mais apenas um cantor, isso que é legal diferenciar, né? Que a oportunidade era pra um grande cantor. Agora, a banda de qualquer estilo, dupla, trio, pode participar das audições, independente da idade, que também é um diferencial. É, o programa tem colocado no ar as coisas mais engraçadas, assim, que a gente pode ver. Os desastros brasileiros. Na TV, tem vídeo no YouTube bombando. Ou seja, eu acho que é a cara do Brasil, assim. É o show de calor dos anos 2000, eu diria, né, Li? E oito. Vocês também. Vocês também, esse formato, então? Eu tô curtindo bastante fazer, cara. E eu acho que a audiência é a forma da gente medir, né? Tá dando uma média de dez pontos melhor do que o antigo. Muito legal. Muito bom, né? É, lástas a Deus. É a Lígia, cara. Com certeza, imagina se não. Ai, não esgruda. Eu gostei desse A, né? Essa mulher com ele não ouvir. Não esgruda. Não vem te jorar, não, que você vai ser papai, cara. Fica quieto aí. Nossa, vem aqui a experiência. Você acha, Lígia, melhor, assim, ser mais os caras engraçados do que ficar aqueles... Tem papo sério. Os caras que cantam. Uma coisa brega. Se achando cantor. Eu gosto de tudo, na verdade. Quando chega um cantor afinado, mandando muito bem, é muito gostoso. Mas, fala sério. Acho que a zoação é mais engraçada, né? Os fricks são sensacionais, os desastros, o povo... O quanto tem de gente divertida e enlouquecida Brasil afora, né? Isso é muito bom. E uma vez por mês tem a final, né? Que é a grande vitrine musical. Acho que hoje no Brasil, se você vir os outros programas e comparar, são em média de nove a dez finalistas, assim, todo mês, com todos os ítimos representando várias caras do Brasil. Zona Leste, a galera, por exemplo, os vencedores do primeiro Astros, que é o Grupo Emoção a mais, tá fazendo show, tá conseguindo, é um, faz um caminho, usa a vitrine e quem é artista tem que seguir a carreira, batalhando, entendeu? Eu acho que o caso tá adorando. Dá uma empurrada, né? É, exatamente. Nesse novo, vocês não tem compromisso com gravadora, com nada disso, o cara ganha um prêmio no final e ele que se vire. Exatamente. Ganha um carro, né? Ganha uma carroça, uma carroça. Qual é o carro que ganha? Picanto. Um picanto. Mas se for a banda, ganha o quê, hein? Aí eles dividem, vende e divide a grana. Muito bem, e hoje nós temos aqui alguns convidados do, 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 do Astros, que vai tá em novo horário, já por causa do horário político, vai ser um pouco mais cedo. Exatamente. Exatamente. Vai ser às sete horas, é isso? Sete horas e quinze minutos. A partir dessa semana o, a, a grade de show, o SBT. O pânico também vai começar meio dia e meia. E trinta, é. Vai começar mais tarde. Vai começar meio dia e trinta e vai terminar às duas horas. Vai ser uma hora e meia só de programa. Graças ao Senhor. E eu vou torcer por horário político e ia durar mais até dezembro. Exatamente. Certo? Que era a eleição de Papai Noel, que você queria, né? Exatamente. Senna, você assistiu Astros? Eu assisti no início de carreira de SBT e ali já tá bem. Por que você não vai lá cantar os hinos? Boa, 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 Senna. Eu vou agendar já. Você não quer ir, Senna? Eu vou agendar lá. Já arma com os dois aqui. Você morou, vamos levar ele para os tirados. Com certeza. Jurados? Não, ele vai cantar. Jurados, você pode levar o Carioca. Não, levar ele para os jurados, para se apresentar para os jurados. Legal. O Senna é bom. Senna manda bem. Dá uma palhinha, Senna, vai. Senna, você vai cantar agora qualquer coisa do Caetano Veloso. Você sabe qualquer coisa? Não, não conheço. Como não? Canta qualquer coisa. Esse papo meu tá com a... Você já está. Dá pra lá de Marrakech. Faz, Zeninha. Olha lá. Qualquer coisa... Cheio, hein, Senna? Não, não sei. Caramba, essa letra. Você não sabe, Senna? Não. Só sabe o hino. Só sabe o hino? É, o hino que é tão meio forte mesmo. Não tem nenhuma música, senhora. Só o hino mesmo. Emílio Santiago, Senna. Amando, é, pessoal. Roberto Carlos Emoçui. O que você sabe cantar, Senna? É, isso, eu saber músicas brasileiras pra saber de cabeça. Só gringo, só gringo. Então, o que você quer saber? Que pergunta você quer fazer? Se agora, se a Cis vai voltar, né? Que depois que teve o bebê, vai criar um rodízio até quando? É, Cis, 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 tem que ter e manter. Pergunta pra ela, se convidada. A Cis já tá voltando, já tá voltou a gravar. Ah, é? E a gente teve convidados ilustres, né? No programa ali. Senna. Vários. Que ali aqui, o Lobão, o João Ruto. E essa semana agora tem a Taemi, que foi a vencedora do Ídolos 2. Senna, Nessun Dorma. Essa cê sabe. Essa cê sabe. Sabe, sabe sim. Sabe sim. Nessun Dorma. Vai, Senna. Vai, Senna. Peraí, Senna, calma. Essa cê sabe. Peraí, peraí. Calma. O Sol é meu. O Sol é meu. O Sol é meu, meu. É Nessun Dorma, Senna. Ela mandou um Sol é meu, meu. Vai, meu filho. Muito bem. Silveirinha, você quer saber alguma coisa, Silveirinha? É, boa tarde. Sempre é um prazer estar com vocês. O Zulito está com vocês. Seis meses atrás, estive em Las Vegas, no Bellagio. Cê deve conhecer esse hotel. O Bellagio. O U, tá fraco ele. Você é pobre, hein, Silveirinha? E tive um imenso prazer. O que foi fazer no Bellagio? Uma feira de comunicação. Trazer novidades pro Na Madruga, pro Pânico. Ideias, né? Que a gente só devive com ideias. A televisão é assim. Formatos, formatos. Formatos televisivos. E tive um imenso... Na Madruga. Na Madruga, na verdade, ele não é só um programa de televisão. Ele é um projeto familiar. Cê sabe. Ou, enfim, deixa eu ir pro assunto. Quais são os formatos bons que foi buscar, Silveirinha? Isso daí depois a gente vai conversar numa reunião de pauta. Na terça-feira, na sua casa. Não quero deixar minha intimidade aqui na rádio. Pode ser? Vamos lá. Enfim. Estive no show maravilhoso de Elton John. Não é, Elton John. Elton John. Ele disse, I sing for the stars. No final do show, ele disse isso. Eu canto pras estrelas. Cê não acha que no Idolos, no Astros, o programa de vocês, não tem uma estrela definida, não tem uma personalidade que vai fazer sucesso nos veículos midiáticos? Muito bom. Calma, tem que pensar pra responder essa pergunta. Como assim? Eu não entendi. Por que não tem uma pessoa que você se identifica no programa deles? Ah, esse cara vai ser extrema. Esse cara vai ser um astro. Não existe. Não há? I sing for the stars. I sing for the stars. Foi isso que Elton John disse. E isso que não tem no programa de vocês. Conversa com a parte que cuida disso. Nós temos o Silvio Santos, né? A própria Daniela. Que eu não gosto de tal, o pessoal que eu conheço do SBT. Mas eu acho que deveria mudar. A Beirute é amigo da Beirute. A Beirute é muito amiga minha. Estive no spot. Eu não posso falar até aqui. Tomamos uma caipirinha de saque. Maravilhoso momento. Mas em fã. Caipirinha de saque é uma coisa tão adorneada. Mas ela adora a caipirinha de saque. Ele sabe disso. Uma amiga, amiga, amiga pessoal. Uma amiga que eu tenho muito carinho e apreço. E os ureitas sabem disso. Bom, vamos para a pergunta. Outra coisa que eu queria saber dele é uma curiosidade. Você gosta de caipirinha de saque, Silvio? Eu adoro caipirinha de saque. Porque ela dá uma descontraída. Sabe aquele bate-papo informal, tá? Por que não? A caipirinha de saque está com os amigos. Morango é muito agradável. As mulheres adoram. Você não gosta de caipirinha de saque é de morango? Eu gosto de framboesa. Framboesa, tá certo. Uma mulher chique, uma mulher que tem finesse e tem personalidade. Por isso eu gosto de você, querida. E ousadia, né? E ousadia. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Percebam que a televisão, ela é uma caixinha de surpresa. Todo mundo assiste e imagina uma coisa. Mas quando a gente vê no backstage, não é verdade o que acontece. Vocês dois não têm uma amizade sincera. Desculpa falar. Percebo isso aqui. Beto estava no estúdio, você estava em outro estúdio aqui na rádio Pan-Americana. Você não acha que existe uma falsidade? Vocês são amigos verdadeiros? Ou só na televisão? A gente vai falar isso aqui, Beto? Vamos abrir então, Leja Real. O Beto não sai do meu pé, eu não aguento mais, entendeu? O máximo que eu posso fugir, correr desse cara. Não, insaciável, assim. Por favor, por favor. Ele é pegajoso, né? Sai, Beto. Pegajoso. Tipo o menino que vocês estavam falando. Eu sou um privilegiado, a real é essa. Essa mulher é de ouro, gente boa pra burro. Uma, como você disse, uma mulher de personalidade, com quem eu aprendo, adoro conviver. E a gente tem a sorte, né? De estar trabalhando junto com essa oportunidade. Eu te amo, mas Silveirinha, você sentiu muita sinceridade nisso que ele disse? Não, acho que vocês são muito falsos, inclusive. Adoro o trabalho de vocês. No ar. No ar. Backstage, acho. Mas backstage, vocês são muito falsos. É. Silveirinha, você está falando. Eu vou ter uma conversa séria com a Beirute, tá? E vai, de repente, a gente mudar a grade de vocês. Vocês vêm apostar em outros trabalhos na SBT, inclusive, eu acho. Sabia? Porque vocês estão muito prendidos a esse formato do ar. Ela fez o programa do gordo lá. Que programa do gordo? Reality show. O Quem Perde Ganha. Ah, não gostei também. Agora, quem sabe, eu não consigo te agradar agora. Qual? Ó, em primeira mão, uma novidade aqui, a gente vai contar. Você tem um rosto muito bonito e você tem muita sorte pela frente. Boa sorte. Ah, obrigada. Parabéns. Boa sorte, boa sorte. Ele é meio profeta. Muita sorte pela frente. Então, vou aproveitar pra falar. Não tem nada, novidade. Vamos lá. Eu, se eu fosse você, não falava. Porque toda... Azar, azar. É? Mas se você quiser falar... Mas já tá concretizada. Agora já falou. Não, não vou falar, então. Não, fala. Não, também agora eu não quero. Você vai tirar a roupa. Você sabe que eu tinha guardado pra falar só pra você, amigo. Eu também achei que era zero. Se estrear isso aqui, tipo, ninguém sabe. A Beirute já me falou. Se você não falar, eu falo. Eu acho que você não deve falar, porque tem muita asa. Inveja, né? Inveja. Então, você não deve falar nada. Tudo que falarem, você finja de morta. Não é comigo, querido. Fale com o responsável. Ele tá falando sério, né? Não falei, se você quiser o seu conselho, sabia? Mas é verdade. Pegou o pílio, hein? Ele tá falando sério. Eu pego o pílio, eu sou uma menininha mineira. Ô, menininha mineira, isso não tem nada a ver com o que ele tá falando, esse maluco aí. É, o gargamel tá falando isso aí. Eu posso falar, ué. Olha só. Eu posso falar uma coisa. Ela já contou pra todo mundo quando você foi chamada pro Idos. Você não falou pra todo mundo? Ah, eu vou pro Idos, que legal, pá. E como é que você estreou? Você estreou ou chegando? Não, só depois. Então pronto, tava concretizado. Tá. Como você falou, então agora tá concretizado. Agora já tá também, não tá? Pode falar, amigo. Não dá bala, amigo. Liga não. Ai, que horror. Eu não falei. Olha, eu já tô segurando o microfone aqui com as duas mãos. Você tem corpo fechado, meu amor? É isso que importa. Bom, eu... Tá de bem com a vida? Eu quero saber o seguinte, Emílio, sinceramente. Pode falar, amigo. Posso? Pode. Você gostaria de ficar 10 anos mais jovem? Olha, não faço a menor diferença. Eu queria ficar 10 vezes mais rico. Você acha que nunca do homem é isso que vale a pena? Você fala pra mim, quer ficar 10 vezes mais rico? E fala, beleza, agora é mais jovem, é mais velho. E as mulheres, o que você acha que elas vão achar disso? Você acha que tem muita mulher querendo ficar 10 anos mais jovem? Muita. Mas muita. Ou melhor, tem muita gente querendo, tem muita gente merecendo e tem muita gente precisando. De ficar 10 anos mais jovem. É, de aquela mulher que tá ali mais descuidada, que se esqueceu um pouco dela, muitas vezes não necessariamente pra lembrar de ninguém, outras vezes pra cuidar da família, por causa de trabalho. Ou por questão financeira, inclusive. É, é. Não é uma dificuldade, não é fácil manter a linha, né? Ficar bonitão. A partir de agora eu também tenho essa função. Você vai apresentar o programa do SBT, que é o 10 anos mais jovem. E é o programa... Tá gravando agora, vem direto e daqui a pouco saio pra gravar mais. 10 anos mais jovem. É. Ai, gente, sensacional. E você acha que vai pro ar com essa facilidade com o Silvio Santos? Posso falar? Posso falar? Tô rica. Posso falar? Tô rica. Deus, eu sou você, eu ficava quietinha e esperando. A frase do ano é... Deixa a vida te surpreender. Olha... Olha que a gente aprende todo dia, Emílio. Cuidado com essa frase, hein? Beto. Não, essa pergunta. Calma, deixa eu concorrer. Olha a zica. Não, ninguém tá zicando. Emílio, essa mulher é uma deusa, cara. Eu sei. Vai dar certo, ela entra no vídeo, bota um biquininho e tá tudo certo, irmão. Não tem biquininho. Não, mas não é 10 anos mais jovem? É, mas a intenção não é me rejuvenescer. Eu sei. Pega as barangas lá, põe ela na praça. Dá um... Aí o cara fala, que idade ela tem? 47. Aí vai lá, dá um banho de loja, faz três massagens, dois não sei o que, aí ela fica bonitinha. Não é a questão dessa proposta. É o meu programa inteiro. Esse formato já existe na televisão, na própria Rádio TV, nós temos o Doutor Hollywood. É passando. Mas, pode ser uma aposta. A menina, ela tem talento. Boa sorte nesse novo projeto. Não, a Lígia, a Lígia... A Lígia, ela é muito bonita. Ela é uma pessoa, assim, muito carismática. Articulada. Articulada, ela tem eloquência, né? A gente conversou antes dela. Júperinho, uma curiosidade. Você namora? Na verdade, a minha vida particular, eu vou deixar entre linhas. Você é muito chato. Você é muito formal. Não é formal. A minha educação é muito rígida, conservadora, coisa que você não teve no Capão Redondo. Então, peço agora que você tenha muito respeito comigo e com os convidados. Faça a sua pergunta. Porra, ele tomou já. Tomou já. Já tomou uma. O que você quer dizer? Pra dar dinamismo. Então, Beto, já é o terceiro programa que a Lígia tá fazendo no SBT. E você, nada. Na verdade, é o quarto programa. E você, nada, né? Dois ídolos. Fez o Quem Perde Ganha. E tá fazendo agora o 10 Anos Mais Jovem. O Invejinha, porque ela recebe convite? Não. Ele faz novela, faz peça, faz tudo. Ele é que não faz. Eu tô perguntando pra ele, desculpa. Obrigado, Lígia. Bom, mas ela já respondeu por mim. A verdade é essa, né? Desculpa, Amanda, de ter se derrubido. Você fez o programa dos gordos? Fez, já. Não, mas não era o Silvio Santos que fazia? Aí, na segunda edição. Na segunda edição. Na segunda edição, foi a Lígia. Passou o cajado. Passou o cajado. Não, mas a Madinha respondeu a sua pergunta. Não, eu tô felizão. Não tem por que ter inveja. A gente tem, lá no SBT, eu sou ator também, então eu fiz novela. Você fez novela. E tenho, assim, vários projetos, tô esperando a hora certa, mas feliz... Essa coisa de projeto, né? Silvinha deve saber exatamente o que quer dizer, né? Eu sei o que é isso. Mas no meu caso, é verdade 100% absoluta, mas enfim. Tô felizasso lá no Astros e a gente renovou o contrato. Êêêê! Feliz da vida! Praise the Lord! E é isso aí, cara. E continuo fazendo teatro, batalhando com as minhas produções. E correndo atrás agora, o meio infantil tá viajando o Brasil. Bem tão. Ô, Gigi... Outra coisa, no programa você é todo feliz e saltitante. Assim, quando você tá triste, assim, muito depressa, você não fica, nossa... Como você consegue mentir pras pessoas? Cara, eu acho que assim, o artista, você deve saber disso, né? Porque você tá aqui, se expondo e deve ter passado por esse processo. Inclusive, eu devo parabenizá-lo porque você está mais bonita do que nunca. Pra quem não conhece. Tá querendo. Então, obrigada. Agora, é... Porra, com certeza, eu vim do Disney Channel. Cara, eu já me perdi pra caramba de mostrar quem eu sou. Mas acho que a gente vai evoluindo mesmo. E quando eu não tô tão feliz quanto eu costumava parecer... Você liga pra mim. Ah, eu faço o meu melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tá aí, às vezes, fica mais com isso. Mas em Rita, só que a felicidade irrita. Só um toque, assim, de amigo. Você acha? Eu acho. Acho que é... A felicidade irrita, sim. Comoda, na verdade. Quem não tá feliz, ó. Imagina, você tá feliz. Não, eu não acho que... Que eu posso dizer que por mim, não. Não teria por que falar com falsidade. Porque eu faço o que eu tô sentindo. Hoje eu posso dizer isso. Talvez em outro momento, que a gente tinha... Muita gravação era... Na época do Idris, a gente fazia cabeças, né? Então tinha um diretor, a gente fazia aquela parada. Mas agora a gente é 100% autêntico. Não sei lá. Acho que você tá se equivocando. Eu quero saber da Gigi. 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 Gizinha. Fala, galera de São Bernardo. Quem é a Gigi? A Lígia. Ah, Gigi. Aí, tá vendo? Já tô chegando lá. São mulheres. É o seguinte. Teve algum cantor lá no Astros que você olhou e você falou... Jesus Cristo, esse homem tá... Me deixou louca. Mexeu com ela? Mexeu com você, fez você chorar. Sei lá, o cara cantava muito. Você falou, cara, é um talento desperdiçado. E se ele quiser, eu vou embora junto pra minha casa com ele. Ah, já... Ó. Fala a verdade. Não, no sentido pessoal, não. Ninguém. Zero. Agora, de alguém me emocionar, um cara que canta muito bem, vários. É mesmo? Uhum. Vou cantar depois pra você, tá? Canta. Cê sabe que... Daqui a pouquinho o Colvin vai cantar. O ponto melhor da mulher é ouvir. Já escolheu a Amanda, manda bem. Amanda, manda bem. Qual cê vai cantar? Ando meio desligado. Eu acho que a Amanda tem que cantar com o Beto pra ele já... Cê canta, cê canta. Fica mais amigo. Não, Beto canta. Já vi aqui, lançou CD. Não, mas o Beto é chato porque é profissional. Cê canta? Mal e porcamente. Vai ter que cantar hoje também. Vai ter uma voz roupinha. Vai ter uma música pra cantar. Pode ser ou não? Pode ser. Que dia vai ser o 10 anos mais jovem? Agora eu não falo mais nada, cê acha? Já soltei a... E se você fizer um programa? Informações no site da SBT. Eu quero um programa. 10 vezes mais pintudo. O que cê acha? Eu não entendo o suficiente pra poder te ajudar. Ah? Bem gordo. Esse eu participaria tranquilamente. E aí a pia pra 12 centímetros. Eu também, pra cortar os cinco. Ó, é o seguinte. Hoje nós temos aqui a Lígia e o Beto do Astros do SBT. Exatamente. Daqui a pouquinho vai entrar Sosqueiras. Certo, Gabiru? Isso aí que vem, hein? Trouxemos aqui os Astros, o verdadeiro Zato. Aguarda. Tem o Grupo Emoção a Mais. Tem o Kleber e Clayton, o Chifre, o Quilacross, Mudanças. E Terra Preta, coleção. Esses que vão cantar? Não, na verdade, essa aí é a coletânea com os quatro vencedores do Astros que já teve. É um presente que eles trouxeram pra você. Ah, os que ganharam. Esses são os vencedores, que estão aí tocando as carreiras. Ah, esse, o pagode do primeiro é sensácio. É bom demais. Acho que os quatro artistas são bem legais. E a gente trouxe os Desastros, né? Que são um grande sucesso. A Sueco, o Fabrício e uma surpresa pra acompanhá-los também, que é um participante do programa. O Bola já conheceu eles ali. E o Sacomani? Eu encontrei o Sacomani. Sacomani. Eu encontrei o Sacomani todo dia. Ele sempre fala do C, muito bem. Eu encontrei lá no Batuto. Nós frequentamos o Batuto. O mesmo boteco, é. Aí eu encontrei com ele e eu falei, pô, e o Ídolos agora lá no SBT? Pô, lindaço, vou falar uma coisa pra você, lindaço. Aquele jurado, Biaçô, calainho, tá com nada, lindaço. Não vai dar certo. Agora os jurados estão se degladiando. É, também deu certo. Isso é bom. Ah, ele tá brigando com o Rodrigo Paz. Diz que já saiu treta lá já. Tem uma notícia. O que que é, Silveirinha? Acompanhei, né, o site de fofoca. Eu acesso todos os dias o Fuxico, o Futrinho. Ah, é, 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 é. Eu adoro, adoro celebridade. Eu acho importante o cara que trabalha na televisão. Veículos midiáticos. Um veículo midiáticos. Você não trabalha na televisão? É, não tô entendendo, né? Não importa. Em Campinas o meu programa é sucesso, você sabe disso. Enfim, acompanha essa notícia. Parece que o Rodrigo Paz... Esse cara tem um programa em Campinas. Que é um sucesso tremendo e você sabe disso. Eu estive gravando lá, o pessoal conhece teu pai. O Marcos Guedes esteve em Campinas, conheceu o pessoal lá. Lá em Campinas somos muito carismáticos. O pessoal adora. Me mostraram o condomínio. Ele é muito carismático. Muito carismático. Eu sei porque que lá você é que todo mundo te odeia. Porque, Zurita, já conversamos anteriormente sobre isso. Porque a gente ainda não adequou sobre o que eu queria fazer. Depois eu quero te mostrar um novo piloto e esse vai ser seu céu. Jesus amado, Silveirinha em entrevista. Como é que é isso? Silveirinha em entrevista. E o seu irmão? Ele vai fazer reportagem fora. Ele me tirou. Na externa. Tá bom. Vamos mandar um beijo pra Sabrina. Não, se espera na externa. Qual Sabrina? Sato. Ela ficou agora exatamente falando. Sabrina, um beijo. Melhoras aí que ela tá de fralda. Toda segunda. Atrasando. Toda segunda tá mal. Mas você não acredita no drama que fez pra mim? Que tá cancelando a sessão de foto. Que tá de fralda, deitada e tomando soro. Eu entendi que até a terceira geração da família dela é assaltada. Ela é assaltada. Ah, já, pá. Tá me obisavô, tá travou. Isso é mentira, é mentira. Tomou tiro. Mas posso falar? Lígia. Morreu toda a vida. Lígia, posso falar uma coisa? Por favor. Não faz falta nenhuma. Graças a Deus. Boa, boa. Hoje a presença encantadora do Beto Marden e da nossa querida Lígia Mendes, apresentadores do Astros do SBT. E não esqueça, o SBT vai apresentar o Astros sete e quinze da noite. Exatamente. Obrigada, Mendes. Sete e quinze, porque vai mudar, vai entrar horário político na televisão a partir de amanhã. E aqui no rádio também o Pânico vai começar. Doze e trinta. Doze horas e trinta minutos. É isso aí. Já, já a gente volta aqui na Pânico. Esta menina que apresenta com o Beto, o Astros do SBT. O Beto que é cantor lírico, daqui a pouquinho ele vai cantar, né, Sundorma? Ah, tá doido? Ué. Beto, você ficou triste. Não, eu nunca cantei. Homem é homem. Você é lírico, pô. Não, não. Canto... Não, você canta pop, mas canta lírico também, que eu sei. Ah, tá certo. Lógico. Beto, você ficou triste quando a Maís errou seu nome? Ah, você assistiu isso aí, bicho? Eu vi no YouTube. Oh, foi muito mico. E, na verdade, foi engraçado, foi ao vivo. Eu entrei pra presenteá-la, porque ela fez a participação especial na minha peça. Então, eu comprei um brinquedinho e fui no programa ao vivo. É o aniversário dela? Não, não. Eu fui levar uma gentileza mesmo. E aí, ela começou a se... Ah, estamos aqui com uma pessoa maravilhosa. Você não tem medo? Beto, o Merden. Oh, Beto. Merden. Oh, Beto. Aliás, o Merden que criou foi o Pânico, que na época tinha e colocava Merden. Eu acho que ela assistia. Você não tem medo dessas pessoas? Por exemplo, a Maísa, do Silvio Santos. Eu tenho medo. Eu tenho medo do Silvio Santos. Eu vi o Silvio Santos duas vezes na minha vida. Eu confesso, porque é uma pessoa que dá medo quando você... Sério? Aquele frio que dá, esse medo que você está dizendo? É o medo, o medo assusta. Não existe. Essa menina também não é uma pessoa que dá um medo? Eu acho o máximo conversar com essas pessoas assim, que seja de coisa que eu quero falar. Não, talvez a gente não dá vontade de ir, eu dar um abraço. Sério? Eu não acho... O máximo. Jura por Deus? Vá no carro, desce e sai andando pra falar já. Não, eu tenho medo. Bom dia, bom dia, não acredito. Eu acho o máximo. Sério mesmo? Eu tenho medo dessa menina. Eu tenho medo dessa menina. Eu tenho muito medo dessa menina. Muito medo. Ela é engraçadíssima. Eu procuro não assisti-la. Você viu o programa novo dela do Silvio Santos? Eu não vi. É o quadro novo, muito legal. Nossa, ela falou assim, o Silvio Santos ontem. Ai, qual a sua coisa que te deixa mais feliz? Ela, ai, meus pais. Daí ele falou, mas seus pais não são coisas. Pra mim são, às vezes eu esqueço os nomes deles. A menina é louca. Não, a menina é uma criança, gente. É, é uma criança cheia de autenticidade. Imagina, é uma criança do capeta. Claro que não. Uma criança esperta. É talentosa, inteligente. Mil por hora. Imagina, é um prodígio. Mas não dá medo. Não é medo, é aquele tipo, imagina o que a gente pode ouvir. Não, o que eu digo pra você do Silvio Santos que dá medo é porque você vê na televisão e quando você vê pessoalmente, é uma pessoa sem alma. É uma pessoa que é um tubo. Parece um palhado. Eu diria que é aquela sensação de o cara é um mito. Mas é uma pessoa, um ser humano e não. É sim. Eu acho que sim. Imagina, um cara construiu uma história incrível num país igual o nosso. Genial, sem um abo preso, com tudo de legal. Eu sei que ele é seu patrão e você tem que fazer uma merda. Não, eu acho ele muito o top. Eu sei, eu tô falando que não te dá nenhum medo. A pessoa física, assim, sabe? A pessoa física. De que não, a primeira vez me deu uma de... A emoção, não é? Sei lá, igual o neném quando você vai ensinar a nadar, você joga ele e faz... Sabe, a primeira vez que eu vi ele foi tipo... Sabe o que eu acho também? Depende muito de cada... Muito mais de orgulho, coração disparado. Depende de cada encontro, assim, a gente teve... Cada vez é melhor. Foi muito legal todas as vezes que eu tive a oportunidade de encontrar e conversar. E a Maisinha ficou a amiga do Beto. A Maisa, eu ligo pra ela, eu troco ideia. E a Galisteu, hein? E a Galisteu? Ah lá, você tem como é que tá a Galisteu? Ela não é Galisteu, hein? Porra, é Galisteu. O que que tão falando lá nos Corredex? Eu não... Tem muita fofoca lá ou não? Eu vejo só nas revistas das viagens, que deve ser da hora, né? No Furio? Igual a Sabrina, o Cristian, essa galera que tem a oportunidade de trabalhar ou tirar umas big férias, é o sonho de todos nós, não é? Não, eu prefiro trabalhar do que tirar férias. Não, mas putz, essas oportunidades de trabalhar, trabalhar, viajando, como é o caso da Sabrina. Trabalhar com férias, né? Aí é irado. Demais. Não sei. Fala, Japinha, tudo... Você já esteve aqui, né, Japinha? Você, Japão. Você não é novidade pra gente, minha querida. É mesmo? Você já conheceu antes do Astros? Lógico. Você tá brincando, né? Ela já veio aqui. Ela já veio aqui. Antes do Astros, eles já tinham descoberto. Antes da gente. Bebê, bebê, isso aqui, meu amigo, isso aqui tem história. Mas então responde a pergunta que não quer calar, é de verdade? Ela é. Já sempre foi assim? Eu sou cantei. Ela cuida de cachorro. Conta a vida dela. Ela cuida de cachorro. Isso eu já sei. Não é? Já faz tempo. Já faz tempo. E ela tá atrás do cascalho, porque ela não é boa, não. Exatamente. Ela esteve aqui com o nosso querido... Estopa. Estopa. Ah, eu já desconfiava. Ele sempre vem ainda? Graças a Deus, não. Você não é mais amiga do Estopa? Graças a Deus. Ela brigou com os queridos. Ela brigou com o Estopa? O Estopa, você deixou o Estopa de... Brigou, brigou. Você estava namorando? Ele que trouxe pra cá. Fala no microfone. Oi? Fala no microfone. O que aconteceu com o Estopa, sueco? Você e o Estopa não namoravam, não eram amigos? Como que era? Já pegou? Aquele lá eu conheci numa agência de... O Estopa que tá querendo... Tava querendo ficar... Ficar como se... Ah, desculpa. Você é japonês ou não é? Claro que é. Claro que é. O Estopa não é japonês. Sabe? Você não quer fazê-lo? Foi na agência de Modelo e de repente ele estava... Estopa estava lá... Puta, a agência de Modelo! Estopa estava querendo ser uma amiga minha. Depois... Colou o clima. Depois... Ficamos sendo amigos. Passou o rodo e foi embora. Eu sei, eu sei, eu sei. Só isso. Só isso. E você veio no Japão há quanto tempo? Eu nasci daqui mesmo, Osasco. Você nasceu em Osasco? Que puta sotaque. Mas são os pais, pô. Osasco é desde que nasceu que é... É um personagem, né? Não, é convivência com os pais, Emílio. Mas você fala japonês? Mais ou menos. É só o sotaque. Só o sotaque. Ela não fala nada de japonês. Nada. É só o sotaque de japonês. Uma palavra, como é? Fala uma palavra em japonês. Ensina a gente a falar muito obrigado. Ou boa tarde. Boa tarde. Como é? Cê tem contrato lá? Cê tem contrato? Cê tomou, hein? Que contrato? Lá no SBT? Que contrato que eu fiz? Nossa, de grana. Cê ganha lá? Cê ganha um cascaio lá? Ganha nada. Só ganhou moto por banda. Cê ganhou moto. Ah, é. Venceram os excluídos no mês passado. A banda com estopa fazendo parte da banda. Na verdade é o... Estopa quem mais? Estopa. Fala perto do microfone. Ednilson. Ah, quem é Ednilson? Ednilson, Ednilson é o amigo do estopa. Eu, Ednilson. E você? E eu? Que que cê cantou aquela do Michael Jackson? Canta lá, o All Be There. Onde eu... Onde eu lá, eu já tô... Onde eu lá, eu já tô esquecido. Tá tudo esquecido agora. Onde eu lá, por que ela pôr no YouTube? Aqui. Atenção, pode pôr no YouTube. Joga minha tomba. Eu cantei, mas agora já tá tudo esquecido. Não, mas cê canta. Um pedazinho. Um pedazinho, vai. Vai lá. Mas tem som aí? Tem som. Pode cantar. Canta. Canta, Suíco. Ah, isso é muito feio. Não, bonito. Vai. Vai. One day you lie, you me mementi, and I'm feeling... Bravo! Muito bom. Ela canta com emoção, né, galera? É, eu acho que tem algumas palavras. A Lígia tá quase chorando, Suíco. Qual que cê fez? Do Minuto. Qual que é o Minuto que cê canta? Ah, que era do Rob. Do Rob. Do Rob Rosa. Você é da época do Menudo? É, época do Menudo. Chegou a época do Menudo? Agora eu nem sei quem é. Não, agora ninguém sabe. Agora tá tudo. Qual do Menudo que cê gostava mais? Eu gostava mais do... Do... Do Rob. Do Rob Rosa. É Rob Rosa, não é o nome dele? Que Rob. Quem era? O Rick Martin? É, tinha um conjunto. O Rick Martin? Eu tinha ali, ó. Um seis, mais ou menos. O Rob Rosa. Como que é o que pegava a Mara lá? Que? Robin. Ah, Mara. Mara Maravilha. É. Ele pegou a Mara. Ah, eu sei. Era o Rob Rosa? Morou no Brasil. Tem um que mora no Brasil? O Rob. No Mara agora não é, mas... Não tem nada a ver. Tem um Menudo que mora aqui em Atibaia. Ah, é? É um boteco, ó. É um boteco. É um boteco. Ah, é? É ele. O Beto foi do Menudo. É um conjunto do Menudo que mora aqui? É. É. Ah, é? Nós podemos te levar lá. Ah, é? Tchau. Que que cê vai cantar do Menudo? É do Caracuesta Queen. Qual? Jesuíta. Caracuesta Queen. Caracuesta Queen. É a música do Menudo? É. Vai. Qual que é essa? Canta um pedaço, vai. Agora cê vai me dar. Lá vai, hein? Ó. Vamos lá. Sem levantar, não consigo cantar. Pode levantar, pode levantar. Mas eu segura o microfone pra cê. Vai. Puxa. Então, diretamente aqui do Pânico pra todo o Brasil. Sueco! Pode deixar aí na mesa, senão. Não, não. Não, não. Não fica longe. Fica longe. Fica perto do microfone. Vai, Sueco. Vai lá, Sueco. Vai, Sueco. Vai, Sueco. Não, tá indo bem. Tá indo bem. Vai. Vai, Lielo. Vai. Vai lá, Sueco. Vai, Lielo. Vai, Lielo. Vai, Lielo. Vai, Lielo. Caracuesta Queen. Serve for in. É, é linda. Quaro, rente tanto, sei que vai. É, isso é o nosso frio, né? Exatamente. É, isso é o nosso frio. É, isso é o nosso frio. É, isso é o nosso frio. A música é bonita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. É a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Não é? Mas por que que convidam a gente pra vir aqui? Puta! Olha aqui, Jolada. Peraí, calma. O problema é isso. Peraí. Calma, deixa ele explicar. O que eu tô dizendo é o seguinte, o estopa parou nos anos 80 e você também. É tudo anos 80. Anos 80 nem tinha sabido de canto. É. Que música... Que ano é a música do Menudo? Anos do Menudo, mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Que ano é seguindo o Trem Azul? Trem Azul, acho que é mais ou menos mais novo. Não é? É a mesma coisa. Anos 80. O estopa também, quando ele vem aqui com o CD, é só anos 80. Ele vem com a Rá. É a Rá. É a Rá. Depeche Mode, Duran Duran. Depeche Mode, Duran Duran. É, eles eu nem conheço. Deu um tilt ali na... Mas tem bastante pessoa que canta. O relê grudou. Thirteen. Então fala quatro músicas que você gosta de cantar. Seguindo o Trem Azul. Certo. Uma... Do Leonardo. Do Leonardo. Ele é mais nova. Ele é mais nova. Ele é mais nova. Qual aí? Leonardo. Qual música mais? Qual música aí? É um sonhador. Um sonhador. É mais nova. É mais nova. Que mais? Leonardo e o... É aquela do Leonardo também, né? Sonhador. É só de roupa nova também. Não. Só de roupa nova. Não, roupa nova e seguindo o Trem Azul. É seguindo o Trem Azul. Isso. Exatamente. E Daniel, você gosta? Daniel, não sei a música. Não sabe. Bob Marlin. Johnny Maron. Bob Marlin. Muito bem. Eu vou tocar uma música. Posso tocar uma música? Isso. Posso tocar uma música? Jesus. Joga uma água. Em Sueco. Do Minuto ou do... Do Minuto. Do Minuto. Do Minuto. Daqui da rádio. Daqui da rádio. Daqui. Rádio Verdes Mares. Mas que música. Mas que música no Fara. Calma. Não, não é pra você cantar. O Emílio vai tocar. Vou tocar uma música. Depois você canta. Depois você canta. Só dança agora. Só dança agora. Tá? Pelo amor de Deus. Você tá mais calmo ou não? Tá dando o Zinab ali na ligação do Phil. Você se ligou, né? O Tic Tac ou a Tic Tac. Não, tem uma Zinabrada. É Zinabre. Zinabre. Pode tocar uma música? Pode. Boa, Sueco. Boa. Sueco. Senta aí, Sueco. Senta aí, Sueco. Ele com Sueco. Tá mais calma? Nossa. Tá mais calma? Fala aí no microfone, Sueco. Fala, Sueco. Tá mais calmo ou não? Mesma coisa. Mesma coisa. Tava. 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 Boa. Graças a Deus. E papai? Que papai? O papai que vai protocinar? É eu. Papai. Papai do céu. Papai. Papai não tem. Você tava falando disso agora há pouco? Do seu papai. No último bloco do papai. Que papai? Ué, você tava contando pra gente. Papai de quem? Você tava contando a história pra gente. Não, eu não tava contando. Claro que tava. Eu não tava contando. Tava contando. Coisa de papai. Ele que inventou coisa de papai. Olha. Quem inventou coisa de papai? Você vai fazer temates e temporã e guiosa. Tá certo? Deus me livre. Eu vou fazer isso. Deus me livre. Não. Você vai trabalhar conosco. Com a família Silveira. Eu não sou pigu isso. Deus me livre. Não sou pigu isso. Não sou pigu isso. Não é bizarro. Não sou pigu isso. Não sou pigu isso. Nem de fumo. Nem de fumo. Nem de álcool. Nem de nada. Boa. Você tomou o saque no intervalo que eu vi. Você gosta? Que saque? Deus me livre. Sai fora em nome de Jesus. Amém. Boa, boa. Você é evangélica? Eu sou evangélica. Ah. Eu não sou vício. Você. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Juro por Deus. Eu vou falar um negócio pra você. Juntou a galera. Juntou a turma hoje. Juntou. Não tem graça nenhum. Não, eu sei. Não tem graça. Eu sei. Deixa pra lá. Não leva por esse lado. Não leva, pessoal. Sueco. Tá todo mundo se divertindo aqui. Você tem que rir também. É. Vamos aproveitar o menino. Você é brava, Sueco. Não fica brava. A Sueco, ela dá bronca. Eu sou muito brava. Igual José Fernandes. Eu sei o que você é, Sueco. Eu sou igual Pedro Diara. Pedro Diara. Pedro Diara. Pedro Diara. Pedro Diara. Posso fazer uma pergunta? Pedro Diara. Uma pergunta... Íntima? É. Ai meu Deus. Que idade você tem, Sueco? Se você quiser falar, é. Eu tenho 40 anos, graças a Deus. Você tem 40 anos. Você tá bem. Então você lembra do Pedro, do jurado do Zé Fernandes? Eu sei tudo. O Zé Fernandes, Aracide Almeida. Um cantinho. Aracide Almeida. Aracide Almeida. Paulos de Alicara. A Flor. Barros. 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 Barros Alicara. Tem muitos artistas antigos, eu conheço tudo. Então você... Márcio Greque. Márcio Greque. É... Ângelo Máximo. É. Roberto Carlos. Que mais? Roberto Carlos. Que mais? Roberto Carlos. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? mais ainda. E que que cê vai cantar agora? Uma que cê escolheu pra cantar. Cê escolhe, Sueco, vai. Cê escolhe. Eu não sei pra onde vou. Tá bom, tá bom. Então decide. Vai, Sueco. Eu não sei pra... não. Jesus, olha o meu eco do fone. Vai, Sueco, me siga. Eu não sei pra onde vou pode até não dar em nada. Minha vida segue o sol no horizonte dessa estrada. Eu nem sei mesmo quem sou nessa essa falta de carinho por não ter um grande amor aprendi aprendi a ser sozinho muito bem muito bem muito bem muito bem olha temos muitas perguntas isso aqui, olha só Sueco sucesso a Sueco é uma personalidade mas cê precisa começar a compor as músicas fazer a tua própria letra eu vou mostrar a música agora pra você eu queria que você analisasse não, os dois não vão acreditar presta atenção olha isso aqui pode parecer um programa completamente que que é isso é nada mas eu quero que cês ouçam com atenção essa música da Marli chama-se Elefante o que é isso o que aconteceu hein porra, quanto show você deu errado você tem muito orgulho Emílio, você tem muito orgulho da Marli da Marli você tá com ciúme não, eu gosto de você também eu não tenho ciúme de ninguém nem de inveja nem de nada eu sou evangélico eu sou mulher de Deus eu tenho certeza ouça com atenção a Marli eu queria que depois você analisasse essa música presta atenção na letra mas esse daí tem som calma só tem que sair a voz mesmo calma não não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto